Ministro, vamos a Mossoró, no Rio Grande do Norte, conversar com a Rádio Rural de Mossoró AM. Cristian Siddhartha, bom dia. Bom dia, bom dia ao ministro Orlando Silva. Ministro, a pergunta é, há sempre uma grande defesa por parte dos governantes locais, pelo menos da nossa governadora, em enviar todos os esforços para trazer a Copa, os Jogos da Copa, para o nosso Estado. Isso realmente se conseguiu. Natal, a nossa capital, vai sediar os Jogos da Copa de 2014. O que benefícios o senhor, enquanto ministro, consegue enxergar e que investimentos, por exemplo, o senhor poderia citar como bons exemplos de que vale a pena econômica e financeiramente para o Estado ter feito esse esforço para sediar os Jogos da Copa? Isso não só para a cidade onde ele acontece. Mas, por exemplo, eu falo de Mossoró, estou estrategicamente localizado entre Fortaleza, capital do Ceará, e Natal, capital do nosso Estado. Então, até onde as cidades ficam vizinhas, e nós que não somos tão vizinhos assim, somos até um pouco distantes, nós somos a segunda maior cidade do Estado, localizada em uma posição dessa, até onde a economia do Estado, até onde financeiramente falando, é compensador você fazer um investimento como esse que o nosso Estado também está se mobilizando e já começando a fazer. Veja, Christian, é uma oportunidade. O Estado do Rio Grande do Norte tem recebido mais investimentos em função da Copa do Mundo. Por exemplo, R$ 361 milhões foram financiados para melhorar o transporte da cidade de Natal. Melhora a capital, mas, ao mesmo tempo, gera empregos para o Estado. Isso vai trazer mais turismo para a cidade de Natal, para o Estado do Rio Grande do Norte. Com certeza, cada vez mais gente que for a Natal vai dar uma esticadinha até Mossoró. Portanto, eu diria que nós temos que potencializar turismo, temos que valorizar a geração de empregos do Mundial, que é um fato que acontece, e outros ganhos. Na área de segurança haverá investimentos importantes que vão repercutir para o Estado como um todo. Então, eu creio que o governo fez bem de disputar o direito de receber a Copa do Mundo e haverá ganhos em serviços, em infraestrutura, em geração de empregos. E, no futuro, eu creio que Natal e o Rio Grande do Norte são um ganho muito importante na área turística.